Vamos iniciar pontualmente, só um minutinho, deixa eu aceitar o pessoal que está entrando. Bom, então, bom dia a todos. Vamos dar início oficialmente à nossa palestra, a primeira palestra do Sprint 4. Esse projeto, então, ele é o Habitat Senai Agro, ele é um braço do Habitat Senai e ele surgiu para dar foco no agronegócio e surgiu, então, entre uma parceria do sistema OCEPAR com o sistema FIEP. Ele tem por objetivos incrementar o processo de inovação, de estratégia de inovação para as cooperativas do agronegócio e, para isso, então, oferece apoio em estratégia de inovação, em produtividade, em conexão com startups e também com outros ecossistemas de inovação, além de contato com toda a nossa rede de institutos de tecnologia e inovação do Senai, tanto aqui do Paraná, onde nós estamos inseridos, quanto do Brasil como um todo. Fazem parte do Habitat Senai as cooperativas Copavel, Copacol, Copagril, Cevale, Primesa, Lar e Primato. Hoje, o nosso time do Habitat Senai, nossa linha de frente aqui, é construída pela Tatiane, que ela é consultora técnica do projeto. Hoje, a Tati está de férias, então, ela não está aqui presente. Eu, que sou bolsista aqui do projeto, sou bolsista dedicada para esse projeto, então, todas as interações aí com o pessoal, todos os e-mails que vocês recebem, sou eu que faço essa conexão. E também o Andrés, que ele é responsável pela conexão e relacionamento comercial do Habitat Senai. Essa palestra de hoje, ela faz parte de um ciclo mensal de palestras que acontecem aqui no projeto. Essas palestras, elas têm temáticas sugeridas pelas próprias cooperativas. Então, a palestra de hoje, ela foi sugerida pela cooperativa Copacol, e a temática dela é Créditos de carbono, o mercado em ascensão. Então, hoje a gente vai ter aqui uma conversa sobre as oportunidades, os desafios em investir nessa área da sustentabilidade. Nós temos diversos parceiros que vão compartilhar um pouco das experiências aqui. Então, nós temos o Eliseu, que ele é da cooperativa Coprel. Lá eles já atuam já nesse mercado do mercado de carbono. Temos a Marina, que ela é da BNT, então, ela vai falar um pouquinho do trabalho que eles desenvolvem lá. Temos a Roberta, que ela também é da Embrapa, então, vai dar as perspectivas de como a Embrapa tem trabalhado nesse mercado. O Ronaldo, que ele é da cooperativa Copacol, que vai fazer a mediação desse evento aí. E o Tiago, que ele também é do Instituto Senai, de Química Verde. Então, ele também vai falar um pouco das perspectivas que estão sendo trabalhadas dentro do Instituto Senai. Então, agora eu passo a palavra para o Ronaldo. Não, só um minuto, já esqueci de uma coisa. Antes disso, pessoal, eu preciso que vocês façam um check-in no evento, tá? Então, por gentileza, se vocês puderem ler o QR Code, eu encaminhei também o link para quem não conseguir escanear o QR Code aqui no chat para vocês fazerem um check-in no evento, por gentileza. Enviar de novo, vou enviar de novo. Agora foi? E deu, né, pessoal? Então, Ronaldo, agora a palavra é contigo. Bom dia, Juliana. Pode me derrubar da apresentação. Bom dia. Tá, já te derrubo aí. Bom dia especial a todos os presentes. Preciso dizer que é uma satisfação estar falando com vocês, porque aqui a gente tem reunido as pessoas que, direto ou indiretamente, estão ligadas à inovação dentro das cooperativas. Legal? Antes da gente falar um pouquinho sobre o tema, eu queria só contar um pouquinho da cooperativa que eu represento hoje, que é a Copacol, que é um ano bastante importante para nós, que nesse ano a gente completa 60 anos, mais especificamente no próximo dia 23 de outubro, a nossa cooperativa vai estar fazendo 60 anos. Vou colocar um videozinho rápido aqui, que de repente dá uma ideia melhor sobre a grandeza da nossa cooperativa. Tá bem? Pra gente, cooperar é a chave de tudo. É ter visão de mundo, compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento do país. É fazer juntos produtos de alta qualidade que melhoram a vida e a alimentação de todos. Copacol coopera. Copera com uma alimentação leve e saborosa. Copera com praticidade no dia a dia. Copera com o desenvolvimento do produtor local. Copera com um mundo mais ético e transparente. Copera com o desenvolvimento social e ambiental. Copera com relações mais justas e humanas. Copera com respeito às diferenças. Copera sempre. A gente viu algumas informações sobre a nossa cooperativa. Dá um videozinho bem rápido. Mas é importante só adicionar algumas informações. É que a nossa cooperativa está exportando hoje para mais de 77 países. Hoje a gente produz mais de 187 produtos. E a gente se orgulha de que nós não exportamos nenhum produto in natura. Tudo que a gente recebe do nosso cooperado, a gente transforma em proteína pronta para o consumo. Então, toda a renda gerada dessa transformação fica na comunidade. É distribuída entre cooperados e funcionários. Hoje nós temos mais de 7 mil funcionários. Temos, aliás, temos mais de 7 mil cooperados ativos atuantes na cooperativa. E mais de 16 mil colaboradores fazendo toda essa transformação e gerando toda essa renda. A nossa cooperativa, como eu mencionei para vocês, ela faz agora, no dia 23 do 10, 60 anos. Completa 60 anos. Ela foi fundada por um grupo pequeno de cooperados, de agricultores, 32. E mais um padre que liderou tudo isso. Então, a gente gosta de pensar que, como a gente tem um padre aí na fundação, a gente é mais bem atendido às nossas orações. Legal? Como eu me apresentei, Ronaldo Novaes, eu fico na função aqui da área agrícola como acesso a mercados. Então, fica na minha responsabilidade olhar para todas as oportunidades que nós temos para gerar novos negócios para os agricultores. E o tema que a gente vai conversar hoje, daqui a pouco a gente começa a ouvir os painelistas, ele está totalmente em alta agora. E a gente precisa entender como nós, Copacol e as demais cooperativas que fazem parte desse grupo aqui, a gente pode se inserir e, de repente, levar aos nossos associados, aos nossos cooperados, oportunidades para a gente, por que não, ganhar dinheiro com isso. Legal? Esse é um pouco do objetivo que nós da Copacol temos, ou em ouvir vocês nesses próximos minutos aí. Legal? Eu sei que vão existir muitas dúvidas com relação a esse tema. Nós, por exemplo, temos muitas delas. E daí o pessoal que está aí participando, se por gentileza puder colocar as dúvidas, os questionamentos no chat, que daí, ao final das apresentações, a gente vai passar as perguntas para os painelistas. Legal? A primeira pessoa que vai falar conosco agora é o Tiago Santiago Gomes. Foi apresentado pela Juliana Pouco, mas ele é pesquisador do Instituto Senai de Química Verde. Legal? Tiago, fica à vontade, por favor. Tirem as nossas dúvidas. Acho que a gente vai precisar de outras sessões, porque é um mercado muito aquecido. Até estava comentando com o pessoal que semana passada a gente estava conversando com isso para o pessoal da NP, para o setor da petroquímica. E na semana anterior estava falando para as montadoras. Então, assim, todo mundo está tentando entender um pouco como se colocar e como participar desse movimento de carbono, descarbonização, o que é, como é que funciona, quais são as possibilidades e as interações nos diferentes setores. Então, eu vou tentar dar uma visão do básico para o intermediário em relação a essa discussão, até conceituando um pouco em relação o que é esse tal desse carbono. A minha apresentação já está aparecendo para todo mundo? Beleza. Conceituando um pouquinho de onde surgiram essas conversas, como é que ela evoluiu, como é o estágio que a gente se encontra agora, como é que ele chegou nessa maturidade das discussões. Então, primeiro, só apresentar de onde eu venho. Eu faço parte do Instituto Senai de Inovação aqui no Cabejo, como o pessoal já falou. Nós somos um instituto voltado à pesquisa para a indústria. Então, muito focado em desenvolver soluções para indústrias, não fazendo pesquisa básica, pesquisa muito comum de observar na universidade, aquela pesquisa elementar, uma pesquisa criadora de conceitos. Então, a gente tenta gerar soluções, gerar saídas. E aí é um grupo ali de cerca de 60 pesquisadores atuando entre doutores, engenheiros, mestres, graduandos. E tem químico, tem biólogo, tem o pessoal da informática. Então, é uma diversidade bem grande de projetos e atuação que a gente tem, trazendo soluções, tentando apontar e facilitar um pouco esse caminho do carbono, sempre focado na atuação em química verde dentro do Instituto. Nós temos também conexões não só a Rio de Janeiro, o Instituto Senai de Química Verde eu não comecei apresentando e falando disso, mas a gente está situado no Rio de Janeiro, mas a gente faz parte da rede Senai de Inovação e Tecnologia. Então, a gente tem uma atuação nacional, mas muitas das vezes, quando a gente precisa de alguma informação de fora do país, ou algum tratamento, alguma tecnologia externa do país, a gente tem uma boa capacidade de conexão. Então, aqui tem um mapinha, mais ou menos, mostrando aqui a nossa área de atuação. Então, tem desde Estados Unidos, Europa, Japão, África e algumas universidades aqui do Brasil, trabalhando sempre em integração para tentar trazer novas soluções, trazer novos caminhos para superar as dificuldades das empresas. E aí, como eu estava falando, nós somos credenciados em Brapi, ANP, entre as diferentes agências que procuram e têm interesse na parte de Química Verde. Mas entrando agora de vez, de cabeça, no tema principal aqui da nossa conversa, trazendo um entendimento aí do mercado de carbono, é uma discussão que não começou de agora, vem desde o Acordo de Paris, lá em 2015, mas ele demorou um pouco para fortalecer, para amadurecer. As regras não ficaram claras no começo do jogo e até então ele ficou um pouco adormecido, um pouco devagar nas possíveis saídas e soluções relacionadas ao não aquecimento do planeta. Quando a gente fala de mercado de carbono, ele é muito focado em evitar o aquecimento global do planeta e todos os impactos desse aquecimento global, todas as mudanças climáticas acarretadas nesse aquecimento global. E aí, em 2026, muitos acordos foram ratificados e foram assinados para poder orientar melhor esse mercado de carbono, orientar melhor a atuação dos países. Boa parte desses acordos limitavam a temperatura máxima e a quantidade de emissão de carbono que as empresas e os países poderiam fazer. E com isso se gerou uma possibilidade de geração de crédito para os países que não estão atingindo aquele limite superior, para poder negociar esses créditos. E esse aquecimento global, que a gente estava comentando agora, do mercado de carbono, ele é um efeito natural. Então, provavelmente, vocês já ouviram falar que isso faz parte, inclusive para o próprio crescimento de algumas plantas, se faz necessário, porém, a ação humana, a ação antropogênica, ela causou uma aceleração nesse aquecimento global e um efeito mais rigoroso em relação às mudanças climáticas. E aí, nesse sentido, é que se busca uma atuação mais incisiva da sociedade, das empresas, do planeta como um todo, para, um, entender quais são essas emissões, quais são os gases que são importantes e que fazem parte desse efeito estufa e que são emitidos pelo homem, que, de alguma forma, a gente pode atuar e reduzir essas emissões. E aqui eu listo quatro, quer dizer, três gases que são bem comuns, o dióxido de carbono, que é o famoso gás gerado ali da queima. Então, uma vez que você queima um combustível num veículo, que você queima algum resíduo, que você queima algum combustível, você está emitindo o dióxido de carbono e ele hoje é, de fato, o principal gás de efeito estufa, de aquecimento global. Mas a gente também tem o metano e o metano está muito relacionado a processos de degradação de matéria orgânica. Então, a gente escuta muito falar ali da vaca liberando o metano e ele está muito associado a isso. Ela come a grama e essa degradação no estômago da vaca libera o metano, que é um gás que tem um potencial de aquecimento global até maior do que o dióxido de carbono, mas que ele tem uma emissão menor. E o óxido nitroso, que está muito relacionado com a correção de solo, a aditivação do solo ali com o nitrogênio, e você tem desdobramentos ligados a essa colocação de nitrogênio no solo, que é a produção do óxido nitroso, que também é um desses gases que contribui para o efeito estufa. Então, trazendo só uma visão de como a gente acelerou isso ao longo dos últimos anos, tem um gráfico aqui de 2016, ele não é tão novo assim, mas ele traz uma visão de como está crescendo, como está aumentando essas emissões de gases de efeito estufa, e como consequência, a gente tem um clima um pouco mais complicado de se trabalhar. Períodos de estiagem maiores, temperaturas mais altas, então às vezes prejudica a lavoura, às vezes você tem uma estiagem maior, então a produção não sai do jeito que a gente espera, e boa parte disso está ligado a esse fenômeno do aquecimento seguido pelas mudanças globais. O aquecimento traz um desequilíbrio ao planeta, e de uma maneira geral, os países entendem que precisam ter uma atitude, principalmente nos gases, nessas emissões que a gente estava falando, relacionadas à ação humana, relacionado a exemissões antropogênicas. E aí, nesse sentido, começou-se a discutir muito do, ah, o que as empresas vão fazer, como é que a gente vai responder essa demanda, como a gente vai trazer algumas soluções, e aí umas perguntas que sempre surgem, ah, qual é a diferença do carbono neutro, net zero, carbono negativo, como é que se faz, como é que se opera, e aí o primeiro movimento das empresas e grandes concorrações foi muito no sentido do carbono neutro. Como é que eu faço para neutralizar, para evitar as minhas emissões diretas e ligadas à energia? Quem já viu um pouco aí de mercado de carbono, ou algo ligado a inventário de gases de efeito estufa, isso faz muito parte do escopo 1 e o escopo 2 dos inventários de gases de efeito estufa. O escopo 1 é muito relacionado às emissões na unidade, no site, no local da operação, e o escopo 2 é ligado às energias utilizadas ali para você poder aquecer uma caldeira, para você poder esquentar ou produzir energia para aquele local, e esse foi o primeiro movimento. As empresas agora, de uma maneira geral, elas têm avançado muito no net zero, que é a ideia de você neutralizar o carbono, não somente dentro das suas operações, mas também na sua cadeia de valor. Então, recentemente, a gente visitou a Alemanha, alguns empresas na Alemanha, e eles estavam falando dessa preocupação de ter certificados de pegada de carbono dos produtos para poderem ter uma atuação mais incisiva nessa parte do net zero. Como eu neutralizo, e aí isso é muito ligado ao escopo 3, a pegada de carbono do meu fornecedor, da minha cadeia de valor. E o terceiro grande movimento que a gente observa nessa construção de carbono seria o conceito do carbono negativo. As instituições não querem mais somente neutralizar a pegada de carbono dos seus produtos, à pegada de carbono da sua operação, mas passar a remover carbono da sua operação. E acho que hoje, talvez, a indústria de petróleo seja uma das mais preocupadas em gerar essa remoção de carbono superior ao da emissão. E aí entram alternativas para novos combustíveis, a própria captura de carbono, a própria sucção do carbono e o depósito em reservatórios geológicos, ou a mesma conversão desse carbono para gasolina sintética como uma alternativa. Então, esses são os três passos iniciais desse mercado de carbono, mas a gente avança um pouco nessa discussão olhando diretamente como é que a gente poderia se inserir, como é que a gente pode entender um pouco melhor essa participação. Então, como eu estava falando, os países criaram metas de gases de efeito estufa, quanto eles poderiam emitir, e, de acordo com a COP26, eles têm um plano de redução dessas emissões ano após ano. Esses números não saem da cabeça de um ou de outro. Tem uns estudos publicados pelo IPCC, que é o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, que ele levanta quais são as emissões, quais são os gases que são relacionados com essas emissões de aquecimento global, e orienta quais são as metas para a gente conseguir manter a elevação da temperatura do planeta em até um grau e meio. Feito essa introdução, a gente observa que alguns países têm um valor mais difícil de se atingir e outros têm uma facilidade maior. E aí, para compensar esses países que estão emitindo muito mais do que a cota autorizada, criou-se o conceito de crédito de carbono. Ou seja, quem está produzindo menos e consegue provar que está produzindo menos carbono do que tem ali como meta do seu país, pode negociar um crédito de carbono que equivale a uma tonelada de dióxido de carbono evitada. Então, em função disso, começou-se a gerar um mercado onde empresas que estão passando dessa cota, elas conseguem atingir essa cota adquirindo esse crédito. Mas não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Seria muito fácil a gente simplesmente falar, eu consegui provar, consegui tirar. Você tem algumas regras e você tem algumas formas de atuação. a primeira são duas diferenças nessa formulação de mercado de carbono. Tem-se o mercado regulado, onde os países determinam as regras, como vai ser negociado, como vai funcionar essa troca, como vai funcionar essa comprovação. E o Brasil ainda não tem um mercado regulado nacional. Então, muitas das vezes a gente acaba negociando esses títulos em mercados internacionais que já tem algum tipo de regulação. A gente aqui está trabalhando essa regulação. começou ali com a política nacional de mudanças climáticas e avançou para o mercado brasileiro de reduções de emissões para determinar qual é essa cota do Brasil, qual é o limite de emissão por setor e quanto poderia ser negociado por cada setor para se atingir essa meta dentro do país. E uma outra forma de atuação, uma outra forma de apresentação do mercado é o mercado voluntário. Ele não tem uma regra de atuação, não tem uma forma de atuação. A variação de preço é gigantesca e aí até a Juliana tinha pedido para eu chegar com alguns valores. Eu não coloquei escrito, mas mais à frente a gente comenta por alto a faixa de trabalho que tem operado esse mercado voluntário. E muitas das vezes esse mercado voluntário está mais relacionado a um comprometimento da empresa com os consumidores dela do que de fato uma obrigação legal. Então assim, o mercado voluntário tem uma flexibilidade maior, porém tem menos obrigação, tem menos amarração técnica e isso é um desafio, algo que precisa ser trabalhado. E aí, olhando um pouco aqui, como é que se faz para se obter esse crédito de carbono, como é que a gente faz para provar de fato que aquele país ou que aquela empresa está colocando menos carbono do que ela poderia colocar, existe uma série de regras, um passo a passo, um complexo, porém necessário, extremamente necessário. A gente, quando começa a trabalhar com essa parte de mercado de carbono, uma das coisas mais importantes é a governança dos dados, a governança das informações para dar credibilidade a essa operação, para não ser algo fácil de falsear, de falsificar e aí daqui a pouco você está inventando crédito de carbono para poder bater sua meta e perder a credibilidade em relação a esse mercado. Então, o primeiro passo que é importante quando a gente vai montar uma solicitação de crédito de carbono é a concepção do projeto. Geralmente, a empresa, os interessados, os associados, elas pedem auxílio, a consultoria técnica de como eu monto esse projeto, de quanto tempo vai durar o meu projeto, como eu vou fazer para provar de fato que esse projeto vai ter uma redução de carbono ou mesmo se aquele projeto que eu estou propondo eu consigo de fato comprovar essa redução de crédito e a geração ali de um certificado de redução de carbono. Então, o primeiro passo é a concepção do projeto. O segundo movimento é a obtenção de aprovação pelos países daquele projeto sim, ele é um projeto de redução de carbono. Então, geralmente, a empresa que auxilia na concepção do projeto ela avança para essa fase de obtenção de aprovação para conseguir negociar esses títulos e uma vez obtendo ali a autorização para você desenvolver esse projeto passa para a validação de projeto dentro do país que você está atuando. Então, geralmente, aquela lei que eu estava mostrando do mercado regulado cria-se ali um consórcio de responsáveis ligados a essa validação do projeto para avaliar o projeto e dar o ok que o projeto pode seguir para a próxima etapa que é o registro do projeto. Então, uma vez que esse projeto está registrado ele vai ser monitorado ali ao longo do período de execução para poder verificar de fato se está tendo essa redução de emissão. Então, de novo, se eu estava queimando um combustível que gerava 10 quilos de CO2 equivalente e aí eu substituí esse meu combustível por um outro combustível que agora gera 8 quilos de CO2 equivalente eu estaria gerando 2 quilos de CO2 equivalente. Mas não basta somente o Tiago vir aqui e falar para vocês. Tem que ter todo esse passo e esse monitoramento da redução de emissão. E aí, o passo seguinte desse monitoramento entra-se na etapa de verificação, certificação e emissão da redução certificada de carbono. Essa verificação e certificação é o que vai te gerar um título e esse título vai te permitir negociar com a empresa, negociar com uma matriz, negociar com um mercado, negociar numa bolsa de valores de carbono esse título. E aí, você vai negociar ali para tentar uma recompensa financeira para todo esse projeto que você desenvolveu. Então, você tem todo um investimento aqui antes de começar a gerar valor, antes de começar a gerar o crédito e poder negociar. E se esse projeto se prolongar, se tiver possibilidade técnica de extensão, se solicita uma renovação do período de crédito. Então, por exemplo, um procedimento de combustível novo ou produção de biogás, por exemplo, ele pode ter uma renovação para um novo período de geração de crédito e aí você negociar novamente esse novo período de geração de crédito. São alternativas e são caminhos ligados a essa solicitação. De uma maneira geral, próximo slide, a gente tem uma distribuição aqui do Brasil em relação a quais são os projetos, quais são as linhas de atuação e quais são os créditos gerados. Então, muitas das vezes o projeto está em execução, mas ainda não gerou crédito. Como eu estava falando nessa apresentação agora, nessa slide anterior, não é uma coisa automática. Eu não vou submetendo o projeto e gerando crédito. Tem um tempo de captação desse carbono e a geração desse título de crédito para poder negociar. E aí, aqui, de uma maneira geral, a gente observa quais são as principais linhas de atuações. Então, a primeira é a FOLU, que é ligado à agricultura, à floresta, tem essa geração considerável de créditos, principalmente na região amazônica e no centro-oeste. Para a região sul e sudeste, ela não é tão considerável, mas aqui, para sul e sudeste, a gente tem muito projetos ligados à parte de energia, tanto projetos como a geração de crédito. Então, a gente observa aqui nesse gráfico Brasil da direita que os créditos de energia no sul basicamente são ligados à energia, não tanto gestão de resíduos, nem tanto geração de parte de agricultura, nem outras alternativas, principalmente projetos energéticos. E aí, a gente tem uma possibilidade bem grande, tanto na parte de geração de resíduos, resíduos agrícolas, ou na parte de manutenção de florestas, geração de florestas, ou outras formas de captação de carbono como alternativa, fixação de carbono, que também não estão sendo bem exploradas, principalmente no sul e no sudeste do país, e que tem muito potencial. E aí, já dando um próximo passo e trazendo uma luz aqui em algumas alternativas que acontecem e estão relacionadas ou podem ser relacionadas com agronegócios, a gente tem o projeto Pacajaí Red, que o foco dele é evitar o desmatamento não planejado de florestas amazônicas. De uma maneira geral, algumas regiões têm maior facilidade de captação desses créditos de carbono, têm maior valor para a geração de créditos de carbono, principalmente projetos ligados à Amazônia e ao Centro-Oeste, eles têm mais facilidade de aprovação por uma situação de risco ambiental, risco climático da região, mas não está restrito, não é limitado, não é o único fator que se olha ao aprovar um projeto de geração de créditos de carbono. É uma outra alternativa dessa cerâmica Gomes de Matos, que ela substituiu o combustível fóssil tradicional por biomassa renovável na operação dela de cerâmica e com isso gerou-se o crédito de carbono para esse projeto da Gomes de Matos Cerâmica e a gente sabe do potencial maravilhoso de biomassa que a gente tem, principalmente do agro, que às vezes sobra um resíduo de um material agregado, de um produto mais valorizado, que a gente poderia estar pensando e trabalhando em alternativas para a geração de crédito de carbono. E uma outra alternativa e um outro processo é do aterro do Oeste de Calcaia ligado à emissão de metano através da valorização de biogás. A gente trabalha muito resíduos agrícolas para a geração de biogás, a gente já teve alguns projetos ligados a isso e tem um potencial maravilhoso para você absorver parte desses resíduos da agricultura e converter em biogás então assim você pode ser remunerado não só pela geração do biogás mas também pela própria geração de crédito de carbono para futuramente negociar. Então são projetos e são negócios que a gente poderia agregar muito mais valor ao que está sendo entregue e gerar mais recursos para serem investidos na produção para serem investidos nas famílias e nas pessoas que operam nesse mercado. e aí eu já finalizo a minha apresentação ali dentro dos 20 minutos agradeço a atenção e a paciência eu sei que tem muito mais assunto e detalhes para serem desdobrados que em 20 minutos a gente só consegue dar uma visão geral em relação a esse mercado e como eu já tinha pincelado de fato os valores eles são muito oscilantes dentro desse mercado então depende aonde você está negociando com quem você está negociando indo ali desde cotações a 10 dólares a tonelada a facilmente 70 dólares a tonelada como recentemente o mercado estava se apresentando dessa forma então assim é um valor que eu geralmente evito de colocar escrito mas para trazer só para dar uma ideia para vocês na ordem de grandeza do que pode ser negociado eu acho que é válido e aí Ronaldo devolvo a palavra para você obrigado o pessoal que participou que esteve aqui assistindo a palestra Perfeito Tiago deu para perceber nesses poucos minutos que você teve para falar sobre o tema o quão difícil que é mas estamos anotados daqui a pouco a gente vai fazer alguns questionamentos para ti legal o pessoal que foi entrando agora à medida que a palestra já tinha sido iniciada a gente vai a gente está recebendo as dúvidas os questionamentos através do chat então mandem suas perguntas que ao final de todas as apresentações a gente vai questionar os painelistas bacana agora eu convido a Roberta que é pesquisadora da Embrapa Soja para falar um pouco sobre o tema para nós está mudo Roberta bom dia agora sim bom dia vou chamando agora vou colocar minha apresentação aqui bom pessoal eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Embrapa e especificamente a Embrapa Soja e a gente vai seguir para o programa Soja Baixo Carbono a Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária é uma empresa pública de direito privado ela é ligada ao governo de maneira indireta e a Embrapa ela tem 43 unidades temáticas espalhadas pelo Brasil e especificamente a Embrapa Soja que fica localizada em Londrina no Paraná ela tem a temática de trabalho com a Soja a Soja que é uma das principais ou é a principal commodity exportada pelo Brasil então a Embrapa Soja é uma é uma unidade da Embrapa cuja fazenda tem 350 hectares hoje nosso corpo está em 270 funcionários sendo 58 pesquisadores e 75 alunos de pós-graduação em cima de uma área com laboratórios e prédios né com uma área construída de 37 mil metros quadrados e temos também as bases avançadas espalhadas pelo Brasil já que hoje a Soja já tem tomado toda praticamente todos os estados brasileiros o que que a gente faz aqui né a gente desenvolve pesquisa para que a Soja para que o produtor de Soja possa produzir mais e com sustentabilidade então das contribuições históricas aqui a questão da inoculação e co-inoculação da Soja foi gerada aqui na Embrapa Soja onde não se usa mais nitrogênio na Soja e isso reduz muitas emissões que a gente vai ver lá para frente né manejo de conservação do solo manejo integrado de insetos pragas manejo de doença manejo de plantas daninha desenvolvimento de novos cultivares né então enfim todos os processos que estão relacionados ao sistema produtivo a gente trabalha aqui e a Soja aqui nessa a contabilidade da última safra de 21 22 já estava tomando uma área de 41 milhões de hectares com uma produção de 122 esse ano isso já aumentou né mas para vocês terem ideia a produtividade aumenta mais do que o aumento de área cultivada isso significa que a produção por área tem aumentado a eficiência de produção tem aumentado e ainda mostrando um panorama mundial o Brasil usa uma pequena parte do seu território para produzir menos de 8% e é um dos países que mais preservam tem 30% da sua área territorial protegida e no cenário global o Brasil é o principal player para aumento da produção de alimento no mundo tem uma previsão de 10 bilhões de pessoas no mundo até 2050 mas essas pessoas precisam comer e para comer a gente precisa produzir alimento e com o maior desafio que é reduzir pressão de pragas quanto mais você aumenta oi? desculpa te interromper mas a apresentação ela não está mudando para o pessoal isso se eu puder colocar em modo apresentação também já estava eu tirei agora mudou agora? ou não? agora mudou só não está só não está em modo apresentação ainda? para mim está vou tentar fechar e abrir de novo porque aqui eu consigo eu estou em modo apresentação deve ser a tela Roberta você está com duas telas não? uma só eu vou então vou descompartilhar e compartilhar de novo para ver se funciona não passou nenhum slide? não ficou no primeiro vou pôr em tela mas a gente foi acompanhando aqui as informações está tudo certo eu vou pôr em tela cheia ver se se fica melhor daí vocês me avisam já no início vou passar aqui para o PowerPoint vem a tela vemos a tela agora está em modo apresentação sim está mudando sim agora está mudando então a Embrapa ela tem trabalhado com todas as suas temáticas voltadas para o aumento da sustentabilidade além do aumento da produtividade e todos esses temas têm sido usados no programa soja baixo carbono que é o que a gente vai explanar agora então esse programa ele foi lançado em 2021 foi a pedra fundamental vamos dizer assim eu faço parte da equipe gestora do programa mas é um programa que envolve mais de 70 pesquisadores da Embrapa então qual que é o objetivo desse programa desenvolver e validar o protocolo de certificação voluntária com base com embasamento científico e reconhecido internacionalmente que isso é muito importante não adianta a gente como o colega diz ter uma jabuticaba brasileira a gente tem que ter um selo reconhecido internacionalmente composto por indicadores mensuráveis reportáveis e verificáveis então vai ter uma avaliação quantitativa desse carbono que é emitido ou é sequestrado para que o produtor consiga a atribuição do selo soja baixo carbono para que ele vai querer esse selo para diferenciar e agregar valor a soja produzida num sistema de práticas e tecnologia sustentável que reduz o potencial de aquecimento global por tonelada de soja produzida então é importante ficar claro que o selo não tem o objetivo de comercializar carbono mas ele vai ter um report ele vai ter um relatório que permite que outros selos de mercado de carbono possam verificar a quantidade quantitativamente quanto carbono está sendo mantido está sendo estocado por aquele sistema de produção então nesse esse programa estão envolvidas práticas boas práticas que vão saindo de um cenário altamente emissor para um cenário de sequestro de carbono já que a quantidade de carbono que foi colocada na atmosfera pela emissão principalmente do petróleo é o único jeito dele retornar à terra é via planta ainda as máquinas que estão inventando para capturar esse carbono ainda não são tão viáveis e eficientes então a planta ainda é o modo mais fácil e importante que a gente tem de captar carbono esse CO2 da atmosfera e reter novamente no solo então faz parte dessas boas práticas uso de biocombustíveis integração lavoura pecuária floresta aumento da produtividade para diluição dessas emissões redução de perdas na lavoura uso de bioinsumos redução racional de agrotóxicos redução racional de fertilizantes manejo conservacionista do solo então enfim é uma série de práticas que o produtor vai saindo de um sistema altamente emissor para um sistema que sequestra carbono e como é que vai funcionar o programa o produtor interessado ele vai ele já pratica ele já usa as boas práticas ele vai procurar a certificadora a certificadora vai compará-lo com um baseline regional então todo esse material toda essa base de dados está sendo preparada pelo programa então se o produtor está lá no Mato Grosso o baseline de comparação dele vai ser lá do Mato Grosso com tipo de solo semelhante e o que se faz no baseline então tudo isso vai ter nesse banco de dados e esse produtor tem que fazer mais ele tem que fazer melhor então e aí quanto melhor mais boas práticas ele fizer em relação ao que se faz normalmente na região dele mais carbono ele vai ter mitigado ou estocado no seu sistema então a base de dados que a gente a gente vai ter essa contabilização nas cinco macro-regiões sugícolas e subdividida ainda dentro das macro-regiões usando uma ampla base de dados que a Embrapa possui então só para vocês terem uma ideia do potencial de mitigação de diferentes práticas agrícolas só de você passar de um sistema de plantio convencional onde se faz aração gradagem para um plantio direto você já tem aí uma economia em 20 anos por hectare de 20 mil litros de diesel isso corresponde a uma área vamos estimar uma área plantada de soja de 41 milhões de hectares mil litros de diesel por ano serão 41 bilhões de litros correspondente a queima de 41 bilhões de litros de óleo diesel por ano é um potencial de mitigação muito grande o plantio direto sair de um sistema plantio direto que é feito hoje com baixa quantidade de palhada com sem praticamente fazer uma sucessão bem feita sem diversificação de cultura para um sistema efetivo de plantio direto que hoje só representa 10% da área isso já promove uma emissão isso já promove uma redução nas emissões muito grande que eu vou mostrar aqui para frente a questão da fixação biológica você tem aí uma redução só de não utilizar nitrogênio na soja se pegar Estados Unidos que também é um grande produtor de soja ele usa nitrogênio para produzir soja nós usamos a fixação biológica isso tem um potencial de mitigação de 205 milhões de toneladas de carbono equivalente se todo mundo utilizar de maneira correta a integração lavoura pecuária floresta também é outra prática que consegue adicionar muito carbono ao solo e ainda quando você sai que a tendência é da soja ocupar as áreas de pastagem degradada que hoje no bioma cerrado tem aí em torno de 60 milhões de hectares de pastagem degradada sendo que mais da metade ela pode ser utilizada para a agricultura sendo que 13 a 18 mil não tem nenhum tipo de restrição para esse uso então é em cima dessas áreas que a soja vem expandindo outra prática que também reduz aqui só um exemplo que a gente pegou o manejo integrado de pragas que é um monitoramento das pragas na lavoura somente para ver se precisa ou não aplicação parece muito óbvio mas hoje o produtor faz uma aplicação calendarizada tem um inseto ou não tem ele aplica e só de você acompanhar se tem um inseto se está num nível que precisa de controle ele consegue aí uma emissão uma redução nas emissões de 6 toneladas de CO2 equivalente para cada 100 hectares né só de reduzir o uso de diesel e o uso de agrotóxico então juntando todas essas práticas você tem uma capacidade de redução das emissões e também sequestro de carbono muito grande então o programa em si ele tem ele vai ser está sendo composto por duas fases né a parte de desenvolvimento do protocolo e validação que é o que a gente tem feito agora que eu vou abrir um pouquinho mais e o escalonamento do selo que vai acontecer a partir de 2026 quando essa primeira fase terminar hoje a fase 1 ela tem os parceiros a Bayer a Bung a Cargill a Coamo a Cocamar a GDM é o PL que foram selecionados a partir de uma uma abertura de pública né de de parceiros mais de 16 unidades da Embrapa e mais de 70 pesquisadores envolvidos né então esse grupo participa de um comitê gestor que acompanha todo o desenvolvimento do projeto então hoje a gente já encontra publicada a nota técnica né explicando o que é o programa e os principais diferenciais do programa ele é baseado em ciência ele tem indicadores ele tem uma diretriz técnica né não é no achismo ele gera um número né de emissões a certificação é de processo produtivo e não de propriedade nem de produto tá ele pode compor iniciativas de certificação de propriedades e também de certificação de mercado de carbono então ele vai compor essas iniciativas ele não vai levar a um a um crédito de carbono que o produtor diretamente já vai receber mas ele faz faz parte do processo né ele vai ter os baselines regionalizados e tem também uma eficiência econômica considerada em termos de custo produtividade então todas as boas práticas que são consideradas dentro do projeto elas levam aumento de produtividade então não é que vou preservar o meio ambiente a minha produtividade vai cair não são boas práticas que levam aumento de produtividade de redução de emissões a contabilidade é focada nas etapas de produção do processo de produção a certificação é voluntária é privada e de terceira parte tá e o processo vai ser MRV tá e vai ter uma atualização constante né a cada dois anos a gente prevê uma atualização acompanhando as tendências de mercado e ajustando o protocolo então esse aqui é um panorama do nosso do nosso trabalho né iniciou com a nota técnica definição do escopo a registro de marca né hoje a gente tá nessa fase aqui a gente já realizou as oficinas de especialistas inclusive o Senai foi mediador né o Habitat Senai foi mediador dessas reuniões né que ajudou bastante a gente a gente tá finalizando a escrita das diretrizes técnicas e vai seguir pra elaboração do protocolo seguido da validação em campo então já nessa próxima safra nós vamos escolher pelo menos 25 unidades pilotos cinco em cada macro região sojícula do país e esse protocolo vai ser aplicado por duas safras e aí os ajustes vão ser feitos no protocolo ele vai ser registrado e disponibilizado pra que as certificadoras comecem a fazer o processo isso tá previsto aí por volta de 2025 então pessoal bem rapidamente era isso que eu gostaria de conversar com vocês né e a gente vai estar disponível aí pra perguntas no final do processo obrigada feito Roberta realmente a gente consegue ver pelo pouco tempo que você teve aí pra conversar conosco que a gente já tem algumas iniciativas que estão bastante adiantadas com certeza depois teremos bastante questionamentos com relação a esse tema agora eu convido a Marina que é assistente técnica de certificação de sustentabilidade da ABNT pra dar sequência nas apresentações Olá bom dia a todos vou compartilhar aqui vocês veem a tela? sim então eu vou falar um pouquinho sobre o nosso programa de verificação da neutralidade de carbono antes de começar propriamente dito eu acho importante só fazer uma distinção pra não causar um pouquinho de confusão na cabeça de ninguém que na apresentação do Thiago ele falou sobre o processo da validação do crédito de carbono e tudo mais e esse processo ele no final dele ele precisa ser certificado então a gente tá usando o termo de certificação do crédito de carbono tá que não é um serviço que a BNT presta atualmente geralmente vem algumas dúvidas com relação a atuação da BNT nesse sentido e o nosso programa que eu vou apresentar pra vocês ele é sobre a neutralidade de carbono tanto de empresas como de eventos e várias possibilidades tá então a BNT ela foi fundada em 1940 ela é uma entidade privada e sem fins lucrativos e ela tem duas principais vertentes tá a parte da normalização que acaba sendo um pouco mais conhecida né por ser o fórum nacional o único fórum nacional para elaboração de normas traduções de ISO e a parte da certificadora que é onde eu atuo na certificação nós somos um organismo de avaliação da conformidade acreditado pela SEGEC que é a coordenação geral de acreditação do Inmetro e para diversos tipos de avaliações da conformidade desde avaliação do sistema de gestão né 9.014 45 e produtos em geral na parte da sustentabilidade hoje em dia a gente conta principalmente com os programas de rotulagem ambiental do tipo 1 que é o nosso rótulo ecológico da pegada de carbono e a verificação do inventário de gases de efeito estufa e temos também a verificação de neutralidade com o que a gente vai falar hoje e também a verificação de ESG que é o nosso produto mais recente a BNT como normalização ela participa dessas organizações na ISO IEC e as demais e a parte da certificação de sustentabilidade nós somos membros do GEM que é o Global Ecolabeling Network que é uma rede de rotuladores internacional então toda a nossa parte de rótulo ambiental a gente faz essa a gente faz parte dessa rede então os nossos critérios procedimentos eles estão alinhados de forma internacional então o programa da neutralidade de carbono em si a gente elaborou o procedimento que é o nosso PE 476 e ele é ele foi embasado numa norma que foi na verdade é uma prática recomendada que foi lançada em 2022 que é a PR 2060 a SPR ela veio de uma recomendação do BSI então já era uma norma que existia lá fora internacionalmente há um tempo e a BNT só fez a tradução ano passado então esse programa ele já existia antes dessa versão brasileira da prática recomendada e esse padrão 2060 ele foi utilizado como base para a nossa avaliação da conformidade então o que que a gente leva em consideração de referências a 2060 prioritariamente tangenciando a questão da neutralidade em si e a 14.064 parte 3 principalmente também que é a norma que fala sobre os inventários de gases de efeito estufa então até alguns outros documentos aqui que apoiam o nosso procedimento são documentos mais internos que dizem um pouco sobre os nossos processos para verificar o nosso o nosso PG também que é um procedimento geral da parte de pegada de carbono e as especificações do GHG protocol tanto da parte de inventário corporativo como na parte de pegada de carbono então para que que serve essa verificação ela essa verificação ela serve tanto para governos como comunidades organizações as empresas e qualquer dessas pessoas podem solicitar a BNT que a gente faça essa verificação da neutralidade e o objeto da verificação pode ser alguma atividade específica da empresa ou algum produto específico serviços instalações projetos eventos e outra qualquer coisa que a gente consiga encaixar a metodologia pode ser passível de fazer a verificação então do que que a gente está falando especificamente a verificação ela é um tipo de avaliação da conformidade a avaliação da conformidade a gente está falando de geralmente na terceira parte confirmar que algum requisito ele foi atendido no caso específico da verificação é uma alegação então a empresa ela alega duas coisas possíveis nesse programa ou ela alega que ela já é carbono neutro ou ela alega que ela será carbono neutro no ano tal então o que está sendo muito falado as organizações elas têm tomado essas metas de zerar suas emissões em 2050 então seria a alegação que a empresa faz de que ela vai ser carbono neutro no ano X que ela mesma define então essa seria a alegação e aí a gente fala um pouco sobre o que seria ser carbono neutro o Tiago também já falou na apresentação dele mas é uma condição em que não há um aumento líquido na emissão de GE devido àquele objeto que a gente está verificando então o que acontece a organização ela tem o inventário de gases deles e ela precisa ter esse compromisso de que ela vai reduzir as suas emissões então um pouco diferencial desse programa é que a organização precisa reduzir é diferente de simplesmente algumas organizações que ah eu emito e aí eu vou lá no mercado compro os créditos compenso e está tudo bem então assim a organização ela precisa estar comprometida a entender como são as suas emissões e a traçar planos de ações que reduzam as suas emissões ao longo do tempo é claro que não vai ser possível zerar tudo mas então essas emissões residuais elas vão ser compensadas através dos créditos de carbono que foram mencionados então gelou minha apresentação aqui seriam os dois tipos de declaração que eu tinha mencionado então tem a declaração que a organização ela já diz que ela já é carbono neutro agora então ela já tem essas ações de redução ela consegue comprovar essas reduções e ela faz a compensação das suas emissões residuais a declaração de obtenção é aquela que a empresa ela faz um compromisso de que ela vai neutralizar as suas emissões até o ano que ela decidir então algumas informações relevantes para parametrizar esse processo o período de aplicação então é o período pelo qual a organização ela está pretendendo obter a neutralidade e também é importante falar que essa questão que eu falei de estar junto é a questão da redução da empresa precisar mostrar a sua redução para que ela consiga obter a declaração existe um incentivo de que o primeiro ano que a empresa ela entra no processo ela pode conseguir a declaração de obtenção de neutralidade 100% de forma compensatória então ela pode fazer isso apenas no primeiro período de aplicação no primeiro ano porque é uma forma de incentivar que a empresa entenda o processo e que a partir dos próximos anos ela comece com as suas reduções então como que funciona o processo da verificação primeiro passo a organização ela precisa definir qual vai ser o objeto da sua neutralidade pode ser organização como um todo pode ser alguma linha específica ou pode ser um produto então a segunda parte é quantificar a pegada de carbono do objeto tá a Juliana até tinha pedido também pra falar os desafios do processo e tudo mais e esse é o grande acho que é o grande gargalo atualmente porque muitas pessoas vêm buscar a neutralidade e elas nem ao menos iniciaram o passo de fazer a sua pegada então você não pode neutralizar uma coisa que você não sabe o que você tá emitindo então é primeiro passo fazer a sua pegada e aí a empresa depois ela ela desenvolve esse plano de gestão entendendo suas emissões entendendo aonde vai ser feita as alterações no processo pra que reduza as emissões e aí depois ela requantifica vendo se essas ações elas foram efetivas e o que sobrou que não foi possível de ser reduzido e que é normal e são chamadas emissões residuais elas vão ser compensadas através da compra de créditos de carbono e aí então pode ser considerada carbono negro aqui tem alguns planos um plano de ação algumas foi foi celebrado um acordo com o estado do Mato Grosso nessa questão de neutralidade de carbono e aqui foram alguns dos algumas medidas que eles estão tomando lá pra que pra atuar nessa prevenção aí ao desmatamento então também é um dos acaba vindo pra gente mais os projetos relativos a questão mesmo de desmatamento então aqui fala um pouco sobre restauração de paisagem reflorestamento manejo florestal e tudo mais então a questão da parte inicial da pegada do carbono quando a gente está falando que a empresa ela precisa ter noção do que que ela emite então vai depender do qual objeto que ela escolheu se ela está falando que ela vai fazer a neutralidade da organização dela como um todo então ela precisa apresentar o seu inventário de gases de efeito corporativo seria seria aquele que é feito de acordo com a 14064 né e existem organismos para verificar o inventário se o objeto que ela escolher for um produto específico então a gente utiliza principalmente a 14067 que fala sobre a pegada de carbono né então tem o GHG protocolo específico para a parte de pegada e atualmente esse serviço a gente oferece também esse serviço da verificação da pegada mas não existe nenhum organismo acreditável e aí aqui é um passo a passo mais burocrático né do processo que seria a organização solicitar para a gente né o qual que vai ser o objeto e alguns dados iniciais que a gente precisa depois a gente elabora uma proposta tudo sendo aceito a gente faz o processo da verificação e então a gente emite a declaração da verificação de neutralidade até tem um exemplo aqui do lado que traz um pouco né é o exemplo da Globo que já é nossa parceira há muitos anos que ela faz parte desse desse projeto de neutralidade ela é comprometida já há algum tempo então a gente faz a a declaração de forma a deixar o mais claro possível o que que a gente tá o que que foi qual foi exatamente o objeto da neutralidade de carbono aqui não tem a segunda folha mas também sai a lista tá dos créditos que foram comprados e dos links de os links de pra verificar né que os créditos foram aposentados é eu acho que tá não tem aqui na apresentação mas é muito importante falar pra vocês a questão da parte dos créditos em específico quando a organização ela decide fazer essa compra de créditos existe uma série de requisitos que os créditos precisam atender pra que eles sejam elegíveis ao nosso programa de neutralidade de carbono tá então os créditos precisam ser ter sido verificados por uma terceira parte independente que é o serviço que eu falei que a gente não faz e também ele precisa ser ele precisa ter uma série de inscrição é preciso que descreva qual foi o projeto qual foi a localidade em que esses créditos foram gerados e principalmente que esses créditos eles tenham sido aposentados publicamente ou seja que a pessoa que é dona do projeto que vendeu esse crédito ele não venda pra você e pra mais 10 pessoas porque senão a gente perde a confiança de que aquele crédito ele só foi utilizado uma vez então acho que também uma grande barreira desse processo é a falta de regulamentação que existe que deixa um pouco difícil de de checar esses fatos né na questão da confiabilidade mesmo dos créditos que são comprados pelas empresas então o processo de verificação ele pode se ocorrer de forma remota ou presencial isso é definido bastante de acordo com a a organização e os seus riscos e essas são as duas declarações né os dois produtos que podem sair né ou a declaração do compromisso que é aquele caso que a empresa ela se compromete a ser carbono neutro no ano X lá pra frente ou então a que ela já se considera e comprova né que ela é carbono neutro atualmente era isso que eu tinha pra apresentar pra vocês muito obrigada nós que agradecemos Marina excelente sua apresentação daqui a pouco surgem dúvidas aí pra você nos ajudar ok e agora dando sequência eu convido Eliseu Vieira que é orientadora de comercialização de energia da Coprel Eliseu fique à vontade meu nobre bom aos que foram entrando depois do início aí meu muito bom dia e parabenizo os organizadores do painel pela qualidade dos palestrantes até então o que pode ser bom ou ruim enfim claro que a gente não é responsabilidade muito grande eu vi que o foco até agora foi bastante técnico e até notei alguns nomes aqui pra buscar como referências pra gente poder seguir no desenvolvimento mas assim vou a minha participação vai ser somente apresentar o grupo Coprel mas pra contextualizar porque ele está participando desse painel e na sequência passar uma visão de primeiro desse mercado de energia barra crédito carbono eu participei já de uma certificação que iniciou em 2012 a gente vem comercializando créditos carbono desde então atualmente a gente está atuando como comercialização de energia e buscando ser referência em solução pra energia e aí eu venho escutando e sentindo as dores das outras correntes que também estão ou já interagindo na questão de crédito carbono ou buscando informação ou desenvolvendo que são os consumidores principalmente do agro eu falo de cerealistas e produtores a visão da indústria que auxilia a carreira do agronegócio e que busca colocar seus produtos fora do mercado fora do país e por fim que movimento que as comercializadoras de energia estão fazendo com olhando pra esse mercado e buscando se organizar com liquidez pra ele então sem mais delongas deixa eu só compartilhar um pouquinho a tela com vocês todos estão visualizando a minha tela bom nós somos de certa forma co-irmãs da todas as como todas as cooperativas são da Copacol só um pouquinho mais jovens a gente o Jacoprel em si foi fundado em 1968 então esse ano a gente fez 55 anos também veio como uma necessidade do meio rural então foram agricultores que se reuniram pra atender a necessidade que tinham de que a energia chegasse a última milha ou seja aqui no Rio Grande do Sul o meio urbano principalmente era atendido por grandes distribuidoras e continua mas com grandes distribuidoras e essa energia não chegava até a última propriedade rural até a última milha e a partir então surgiu a Coprel como cooperativa de eletrificação rural aqui tem várias datas e marcas que foram importantes mas assim pra tentar até utilizar há pouco tempo a Coprel foi criando outras atividades a partir da regulamentação e das necessidades dos seus cooperantes hoje ela é uma cooperativa permissionária de distribuição e dentro do grupo tem algumas outras atividades então tem a Coprel energia que hoje trabalha com a distribuição permissionária de distribuição e com a comercialização de energia aqui está a comercializadora a Coprel Soluções que trabalha com serviços manutenção operação enfim de usinas e da assistência pra parte industrial e a gente tem um ramo aqui de telecom que novamente veio por anseio dos nossos cooperantes e consumidores que são donos nossos também essa é uma visão bem importante e aí vem muito do cooperativismo que a gente busca atender eles com a melhor solução possível e sempre com a visão de que o dono também é o nosso consumidor ou o contrário tem voz aqui em assembleia tem voz na governança então esses são os anos que a gente trabalha um pouquinho também da área de atuação hoje a parte principalmente a distribuidora está mais limitada ao estado do Rio Grande do Sul mas atua em 72 municípios nessa área que está achurada aqui no mapa do Rio Grande do Sul aí já entrando no tema da geração e da experiência que a gente teve com certificação e vem tendo então com comercialização de crédito do carbono um dos braços do grupo Coprel é a Coprel geração de energia e desenvolvimento então a gente tem 85 megawatts implantados de geração a grande maioria dentro do estado do Rio Grande do Sul mas uma já dentro do estado de Mato Grosso e dentre essas empresas por questão de dividir risco enfim a gente tem algumas que a gente tem totalmente coprel geração outras a gente já tem parceiros estratégicos dessas dessas usinas todas aqui as que hoje estão habilitadas tanto no mercado voluntário quanto no MDL são essas três que eu estou projetando que é a PCH Adreia Cottsen e Rio Sapo seguindo um pouquinho mais essas duas aqui PCH Adreia e PCH Cottsen aqui eu estive mais envolvido acompanhei desde a pré-implantação implantação enfim e depois a certificação e comercialização de créditos carbono pegando um pouquinho tendo um apanhado histórico a gente começou se habilitando no mercado voluntário isso foi em junho de 2012 já se considerava essa possibilidade dentro da modelagem econômica financeira de viabilidade da usina aí comentando um pouquinho das dores a gente ainda enxergava mercado voluntário barra protocolo que o outro e tínhamos uma expectativa um pouco mais alta sobre a questão de retorno econômico mas considerávamos desde a pré-implantação o que foi bom também para a implantação porque como pegando um pouquinho do que os demais palestrantes colocaram isso influenciou também nas práticas de implantação ou seja a gente foi obrigado mas também foi até bem prazeroso adotar práticas de conservação do meio ambiente de relacionamento com a população no entorno das usinas a gente sabe que obra de implantação é uma coisa que incomoda e tem algum impacto a gente trabalhou muito em gerar o impacto em ter responsabilidade social e com as populações nos entornos enfim que procurem ter o menor impacto possível para o meio ambiente e que tenha responsabilidade não só no implantar como no operar essas usinas aqui estão os mapinhas que são as localizações dessas duas em específico elas são usinas em cascata a inicial é a PCH Adreia e a que vem na sequência a PCH Cotsel a diferença de municípios uma é Júlio de Castilhos outra é Salto do Jacqui é muito pela posição no mesmo rio mas pela posição da casa de força ou seja onde está a casa de força está a geração mas trabalha no mesmo rio faz parte aqui da bacia do Jacqui iniciando já para onde que foi vendido onde que mais se compra via MDL então de 2019 até 2020 esses que são os países que mais compraram crédito de carbono via plataforma das Nações Unidas então é um mercado que compra aos poucos mas ele é bem diversificado e tem alguns países mais específicos que fazem essa compra em 2022 a gente percebeu que reduziu não só a liquidez do MDL mas também reduziu o número de países que continuaram interessados e que compraram voltando a MDL um dos momentos em que a gente percebeu que deu mais liquidez ao mercado foram os últimos grandes eventos a gente meteu um loto bem significativo para zerar carbono de parte da Copa do Mundo e das últimas Olimpíadas então é um mercado bem internacionalizado mas aqui também a nível comercial não busca tanta prospecção ou seja é um mercado mais reativo o trabalho é manter a habilitação manter fazer a verificação dos créditos quando fizemos a certificação a gente contratou uma consultoria aqui no Brasil até posso citar foi a Carbotrainer e quem veio fazer a verificação de MDL foi um birô internacional representado aqui no Brasil falando um pouquinho de mercado voluntário de crédito de carbono até o ano anterior a gente não teve muita colocação no mercado não teve muita liquidez e foi vendendo como alguns palestrantes citaram aqui ele não é tão regulado não tem não tem uma base fixa de preço o último movimento de mercado que teve para esse mercado de VSS que a gente percebeu como geração de energia foi o movimento das criptomoedas ou seja tem algumas criptomoedas com base em crédito de carbono e capturaram grandes quantidades e grandes volumes de crédito de carbono não só no nosso grupo mas em alguns outros grupos de geração e foi uma abordagem mais direta mesmo citando um pouquinho também da experiência que a gente teve a gente vem tendo agora nessa última atividade de assessoria para consumidores e outros geradores as dores que a gente percebe dos demais consumidores cadeia de indústrias que estão dentro da corrente do agro a gente percebe um anseio grande mas ainda uma certa falta de conhecimento o que motiva o que vem motivando eles a buscar essa possibilidade de neutralização de crédito vem sendo muito mais a colocação a nível de mercado internacional ou seja eles percebem como um diferencial para colocar o produto deles fora do Brasil alguns estão voltados para olhar os iRECs mas também alguns têm novamente falta de conhecimento quanto à necessidade para aposentar esses iRECs eles reconhecem eu poderia até dar um percentual do que hoje eles compram energia e valorizam mais se você conseguir apresentar alguma forma de neutralização em torno de 1,5% do preço de energia eles aceitam pagar mais para poder ter o selo de neutralidade de carbono para colocar os produtos deles no mercado internacional o que eu percebo sim e é mais experiência pessoal de contato com eles é que existe para essa parte da agroindústria pouca informação e que tem muito que evoluir também estou só cuidando o tempo aqui a gente está chegando ao final mas a gente tem contato muito com o público do agronegócio produtores e cerealistas e aí me interessou muito esse estudo da Embrapa acho que até vou buscar contatos depois que vem também sendo um bastante grande principalmente do produtor rural que hoje tem grandes áreas de APPs e reserva ambiental e eles buscam em cima dessa reserva florestal toda que eles não podem cultivar bom em resumo é mais isso é mais experiência de quem está no mercado mais desenvolvido que é da parte do gerador entrando agora no mercado direto com consumidores a gente vê que tem um campo bem grande a nível de comercialização o que a gente percebe como os maiores players é que todos estão pesquisando uma forma de dar mais liquidez eu entendo que a Bracel que é a associação das comercializadoras deve juntar todos esses anseios e buscar sim mas no formato muito semelhante ao que tem hoje na BBCR que é o Balcão de Energia mas indiferente do que é estão todos focados em buscar liquidez para o mercado nacional e trabalhar no trade desses créditos carbonos de alguma forma também algo que a gente percebe no mercado de energia é uma forma de certificação ele tem algumas pesquisas de certificação por eficiência energética ou seja se eu consigo produzir com o mesmo produto com a economia de energia porque eu sou mais eficiente eu deveria ser remunerado por isso ou deveria ter alguma certificação por ter evitado esse carbono acho que seria mais ou menos isso agradeço a atenção e estou à disposição para a próxima etapa de Pardão Perfeito Eliseu obrigado aí pela sua explanação e guardadas as devidas diferenças entre as nossas cooperativas desse lado e a Coprel a gente quer em um período não tão distante estarmos como vocês certificando tendo o nosso cooperado como um produtor de créditos de carbonos e a gente podendo de repente estar comercializando isso aí diretamente com players aí do mundo todo legal nós estamos bem distantes do que vocês estão mas a sua experiência nos mostra que há um caminho a ser percorrido a gente viu os palestrantes mostrando quais são esses caminhos e como você mesmo citou a Embrapa ela já tem um projeto que visa dar início nisso é o primeiro passo e nós assim como você também estamos de olho já marcamos aqui contato com a Roberta ele vai ser logo na sequência meus amigos nesse momento passados os panelistas aí que mostraram todo o seu conhecimento a gente abre para perguntas a gente tem o pessoal aí que pode fazer pode fazer utilização do chat para mandar as perguntas e a gente vai ler e o pessoal que está diretamente aqui na sala que pode abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente ao palestrante deixa eu inaugurar então isso aí um de cada vez né deixa eu inaugurar as perguntas e eu queria fazer direcionada a Roberta Roberta você mostrou aí para a gente o projeto soja baixo carbono né que tem aí algumas empresas algumas multinacionais e também algumas cooperativas né e não sei se é dúvida das outras cooperativas mas é possível que outras cooperativas façam o seu credenciamento a sua inserção também nesse projeto então Tiago foi aberta o ano passado praticamente todo foram feitas reuniões com os principais stakeholders que poderiam ter interesse em participar do projeto e foi aberta uma chamada pública para a participação para para os interessados que aceitassem a entrar com a cota para subsidiar o projeto né e essa chamada pública ficou aberta acho que um mês mais ou menos com ampla divulgação e aí todos os candidatos tinham alguns documentos para mandar e foi foi feita uma seleção porque a gente só podia escolher sete empresas porque também não pode não podia abrir para todas né e aí foram escolhidas essas sete qual é o nível de participação dessas sete empresas elas ajudam financeiramente elas ajudam consultivamente né no projeto a gente faz reuniões com a equipe técnica das empresas né nesse processo de construção ouvindo principalmente a visão de mercado a visão de comercialização e essas empresas vão ter o early access né elas vão ter um acesso primeiro ao protocolo porque eles vão estar acompanhando todo o processo de construção né mas as definições elas são do grupo de especialistas da Embrapa né e o protocolo é da Embrapa e vai ser um protocolo público então assim nesse momento as empresas elas têm alguns benefícios em termos de acesso a informação em termos de treinamento e tal mas elas não vão ser donas do protocolo isso que é importante ficar claro né elas não vão ter esse protocolo por algum tempo fechado e nenhuma outra empresa mais pode entrar né tiveram empresas interessadas que entraram na chamada não puderam não foram selecionadas né no ranking mas então assim tem muita gente que está interessada em entrar mas nesse momento para esse projeto é já está fechado nessas empresas a gente vai abrir a segunda fase né e vai também selecionar o perfil das empresas que vão entrar no projeto também com esse papel né de apoio técnico consultivo e financeiro né para desenvolvimento da segunda parte então assim as empresas elas as cooperativas agora elas não tem como acessar nesse nível que as essas empresas já acessaram mas elas podem ser colaborativas no sentido de ah eu tenho já uma fazenda que a gente está desenvolvendo projeto então eu gostaria de candidatar essa fazenda para para a unidade piloto por exemplo né então ela pode entrar como candidata ela pode ir acompanhando as notícias que vão saindo e quando o selo for lançado elas vão poder utilizar como qualquer outra pessoa acessar certificadoras né e obter esse selo se atinge os requisitos sem nenhum tipo de restrição não sei se ficou claro ficou sim obrigado mais perguntas pessoal um de cada vez galera eu ia fazer uma pergunta para Eliseu aproveitando aí o case que ele apresentou Eliseu assim do momento que vocês entenderam ser relevante seguindo o caminho ali da geração de crédito e pensando na comercialização quanto tempo você estima aí que Deus da concepção do projeto até o primeiro crédito negociado vocês levaram e aí se você também poder falar um pouquinho aí de qual foi a parte que vocês mais bateram cabeça no sentido de convencimento e a paz igual aos ânimos também ia ser legal para a gente poder ouvir um pouquinho só pegando um pouquinho de time e aí ele tem muito a ver com a fonte que a gente mais investe que é a fonte hídrica do início da concepção de um projeto até você pôr ele de pé a gente está falando principalmente pela dificuldade que tem não digo dificuldade mas pela complexidade que é o licenciamento ambiental a gente está falando de uns entre 6 e 7 anos e aí a função pegar 2.012 7 anos antes a nível nacional o próprio mercado de crédito do carbono estava engatinhando estava bem embrionário ainda mas falar de quando a gente começou a modelar realmente dentro dos modelos econômicos financeiros e começar a considerar crédito do carbono posso dizer que foi de 2006 até 2009 um pouquinho antes foram uns 4 anos dificuldades que a gente mais achou onde mais bateu cabeça nas suas palavras primeiro foi em poder bom a atividade de geração ela tem um fim que é gerar energia e ter viabilidade para os seus proprietários então a gente teve alguma dificuldade de monetizar isso buscando na época assessorias nacionais algumas externas algumas experiências de outros geradores enfim para poder colocar isso dentro do modelo e ver se fazia sentido o ponto em função de não ter tanta informação então o ponto de convencimento de fazer o investimento isso acrescentou sim custo na implantação principalmente com as práticas necessárias para a certificação com o próprio custo da certificação que a gente teve com o um birô internacional que veio para cá que acompanhou toda a obra porém olhando para comparando obras na mesma época teve um gasto sim teve toda essa dificuldade mas foi uma obra de menor impacto a gente teve menos menores dificuldades com a própria população local que é como aí eu uso o que a Roberta falou você implanta não só para certificar você implanta para que tenha algum ganho também mesmo que você não vá comercializar os créditos então a gente percebeu um ganho grande de eficiência de obra um ganho grande de não deixar passivos ambientais para frente que faz parte e bom esqueci uma parte da tua pergunta beleza era bem essa visão geral e aí não querendo monopolizar as perguntas já lançando uma segunda para a Marina Marina você tem observado algum segmento específico que está procurando vocês na parte de certificação assim ah esse daqui é o que está quente no momento porque assim como eu falei na minha apresentação assim a gente tem tido ciclos diferentes mas eu estou dentro da federação das indústrias então é natural que de alguma forma as indústrias entrem em contato com a gente para tentar trazer esse esclarecimento queria ver a visão da BNT se tem algum setor preferencial no sentido do estar buscando mais e se tem algum que de repente começou a aparecer agora depois de um tempo então Thiago esse programa específico ele é bem diverso a gente recebe demandas de setores completamente diferentes e ele ainda é muito pouco procurado eu acho que as empresas elas ainda estão naquele processo de elaborar a meta e principalmente de criar os seus planos de ação então a gente não atualmente só tem três empresas que participaram nesse processo com a gente e são três nomes diferentes não vem esse nicho específico ainda não tomara que venha né vamos esperar aí vou fazer uma pergunta que também não vou direcionar para ninguém quem conseguir responder aí visto a experiência do Eliseu aí é um longo período de tempo né de preparação até conseguir implementar e conseguir comercializar e tudo mais então eu queria que vocês dessem alguma dica alguma orientação para as empresas que estão começando olhar para este mercado agora porque querendo ou não faz pouco tempo que essa temática da sustentabilidade e tudo mais sempre esteve aí mas ganhou um peso muito maior agora né até porque querendo ou não agora tem algumas fontes de fomento que exigem que você esteja aliado ali a alguma prática do ESG alguma prática sustentável então para quem está começando olhar para esse mercado agora quais são as primeiras etapas como que as cooperativas podem se preparar para esse mercado não sei quem vai responder começou a entrar uma mania de falar muito eu acho que o primeiro passo de fato é a empresa ter a empresa cooperativa ter uma boa governança das informações dela eu acho que isso talvez seja o grande desafio quando a gente pensa num projeto de geração de crédito de carbono é ter essa boa documentação essa boa capacidade de reportar o antes que é a linha base e aí quando a gente pensa num projeto de crédito de carbono você precisa ter essa linha base bem definida então ter toda uma capacidade de gestão desse histórico de como era antes de quais eram as condições que eram operadas antes e documentar todo esse avanço do projeto eu acho que é o ponto fundamental eu acho que é o primeiro passo antes da gente pensar assim ah não vamos ganhar dinheiro com crédito de carbono eu vou negociar vou ficar rico vou vender em dólar o dólar está valendo muito está ótimo maravilha mas antes disso eu acho que você precisa ter uma boa governança dos dados boa governança dos cenários anteriores e posterior que você se propõe a desenvolver e aí o segundo passo é sim olhar quais são os projetos de crédito de carbono da sua região ou que tem maior aderência à sua região e pedir um auxílio técnico de fato esses projetos quando a gente começa a desenhar ter uma assessoria técnica na hora de compor esses projetos de geração de crédito de carbono eles são muito importantes para que a empresa não fique andando em looping para as cooperativas não ficarem perdendo o tempo à toa e se é algo um pouco mais direcionado algo que compense mais financeiramente temos duas mãos levantadas o Roberto levantou primeiro vamos lá bom assim pela visão da Embrapa e da Agropecuária eu diria que o primeiro passo é começar a estocar carbono antes de querer vender então acho que esse é o primeiro dos primeiros passos a gente ainda não tem o protocolo pronto mas não existe nenhuma fórmula mágica por trás do protocolo a gente só está oficializando práticas que a Embrapa já desenvolve há 50 anos e todas são públicas então a partir do momento que as cooperativas já quiserem estimular seus produtores a utilizarem boas práticas na fazenda fazer um plantio direto bem feito usar uma boa inoculação da soja usar todas enfim tem uma série não vou repetir a palestra mas tem uma série de boas práticas que levam a esse sistema sustentável então eles podem começar a trabalhar isso começar a estocar esse carbono quando o protocolo estiver pronto e a certificação já estiver disponível ele já vai poder passar por essa avaliação de maneira bastante rápida e comprovar que ele já conseguiu isso e ter um selo isso vai dar acesso a crédito a seguro mais barato a valor agregado na soja um valor diferenciado e aí potencialmente ele está muito mais perto de acessar um mercado de carbono porque ele já tem comprovação daquilo que ele fez ele tem práticas como plantar árvores também e integrado a lavoura que isso vai garantir uma quantidade uma fixação de carbono maior que é exigido na questão do mercado de carbono a manutenção não adianta só sequestrar no ano e queimar no outro então ele tem que ter a manutenção desse carbono então assim acho que o primeiro dos primeiros passos para os produtores que são representados pelas cooperativas é começar a estocar o carbono da maneira que a gente está conversando bom muito bom dia a Vanei aqui da Copacol também fico sediado aqui no CPA todo mundo está me escutando beleza uma parte da minha pergunta a Roberta ela já respondeu vendo aqui as explanações o Thiago passou aqui os passos para a gente que está aqui sendo inserido no mercado de carbono então a minha pergunta vai ser voltada aqui para a Roberta em última análise que a gente trabalha praticamente com fotossíntese a gente está agregando diariamente carbono no nosso sistema quais métodos vocês veem como mais promissores de medir o carbono fixado Roberto tem alguma expectativa a gente vai medir carbono no solo a gente vai medir por aquilo que a gente está exportando de produção então quais seriam as maneiras mais eficazes de a gente realmente medir aquilo que a gente está agregando no sistema esse é um dos temas que mais de 70 cabeças tem se debruçado para chegar nessa resposta o que eu posso te dizer no momento é que sim nós vamos fazer a análise do solo que não é uma coisa simples principalmente quando você envolve densidade do solo adotar com precisão porque a gente quer quantificar a gente não quer só simplesmente chegar na fazenda faz plantio direto faz faz inoculação faz mas faz tudo errado e sim ou não não significa que está resolvendo o problema então a gente quer quantificar para medir a qualidade desse sim ou não para dizer faz plantio direto sim faço bem feito porque está aqui a quantidade de carbono que ele conseguiu estocar faça uma inoculação bem feita sim porque está aqui a quantidade de nitrogênio que ele evitou de produzir óxido nitroso enfim então sim nós vamos medir carbono no solo nós estamos também trabalhando com muito forte com a ideia da avaliação de bioanálise que ela dá também um bom indicativo de passado e futuro em termos de como está a dinâmica desse solo para dizer o carbono está X mas está tendendo a baixar ou está tendendo a subir então essa avaliação biológica o bioaz ele dá muito bem esse parâmetro e também o acompanhamento de como está a questão da produtividade a questão do que ele coloca na sequência porque não é só a produção de soja quando a gente olha e esse também é um outro ponto que a gente tem se debatido bastante porque não adianta olhar só para a soja é um sistema de produção então se ele coloca soja esse ano e deixa em pousil não põe mais nada naquele solo o ano inteiro vai ter um resultado muito diferente daquele que fez uma segunda safra que fez planta de cobertura que colocou braquiária que colocou outras plantas aí que tem essas funções de cobertura de solo então tudo isso vai resultar sim na questão do carbono no solo mas a gente quer avaliar outras coisas além daquele número estático e essa avaliação também não pode ser anual por causa da variabilidade então tudo isso a gente está discutindo e vai ser definido quando o protocolo estiver finalizado mas a sua pergunta é ao coração das nossas discussões aqui pessoal mais alguma pergunta eu vou perguntar então posso claro pode ser o povo está tímido ou os palestrantes são muito bons explicados tudo direitinho né a minha pergunta vai para para todos vocês que estão mais na ponta a gente está na base né eu entendo assim que em termos de nós estamos ali incentivando o produtor aos serviços ecossistêmicos a melhorar a produtividade melhorar a eficiência e estocar o carbono esse é o nosso papel se a gente conseguir isso né de maneira que o produtor aceite e que o mercado internacional goste e pague por isso então a gente atinge o nosso objetivo e eu gostaria de saber de vocês né que estão está na certificação está na ponta no mercado né como vocês veem né a integração desse selo da maneira rápida que foi explicada a o fim que o fim no sentido de mercado de carbono que hoje tem sido um grande atrativo falar para o produtor que ele precisa salvar o ambiente para que os netos dele possam respirar e ter comida não está convencendo mas falar para ele que ele vai ganhar dinheiro né e está convencendo mais então eu queria saber assim qual que é a visão de vocês aí nesse contato aí rápido com com o que a gente está trabalhando em termos de selo né que isso também colabora para a gente aí em termos de visão pode fazer análises críticas também sem problema isso ajuda a construir Bom, Roberta Tiago por favor fica à vontade Fala Roberto na verdade Roberto você provavelmente conhece o produtor rural né e você já deu uma primeira análise que está bem alinhada né muito embora o produtor ele seja diferente do que a mídia coloca né que ele é um poluidor um desmatador ele é sim uma figura que preserva o meio ambiente mas ele é muito sensível ao dinheiro né então se nós colocarmos uma uma fonte de renda né que se ele aumentar as práticas conservacionistas como você citou ali a questão de utilização de consórcios com braquiária que boa parte dos produtores fazem alguns ainda não então se nós conseguirmos pagá-lo por isso é totalmente diferente né a gente entende que vai ter uma grande guinada aí nas boas práticas para a retenção de carbono no solo e para nós enquanto cooperativa né eu penso que isso também sirva para as outras se a gente conseguir ostentar um selo nos produtos que a gente entrega para o mercado consumidor final isso vai ser de grande valia porque esse mercado consumidor final ele está mais exigente ele sim olha para a empresa que preserva para a empresa que é ambientalmente correta Tiagão fica à vontade meu nobre ah não beleza e eu acho que ia ser mais ou menos nessa mesma direção em relação a e aí eu vou olhar a outra ponta ali as indústrias que compram do setor água que processam que importam que exportam assim eu vejo uma preocupação principalmente das multinacionais que negociam produtos do Brasil para a Europa gigantesca com esse negócio desse selo até eu falei ah Marina vou pegar seu contato porque eu tenho duas aqui que já sinalizaram dessa necessidade em específico como é que eu provo como é que eu mostro porque a União Europeia passou a cobrar a cadeia de valor inteira da produção eu tive recentemente há menos de um mês na Alemanha e eles falaram justamente da dificuldade do Brasil de ter algum algum selo algum caminho que mostre como foi feita essa metodologia de cálculo de carbono que foi fixado e a gente precisa muito disso e a gente está vendo até como é que a gente pode suportar as ações que a gente está comprando das empresas para poder dar essa resposta porque o consumidor dele já está exigindo e a legislação quando o consumidor exige a legislação vem junto na mesma pegada então assim de uma maneira geral e aí vou falar olhando como indústria assim é uma demanda que eles estão tentando entender ainda não tem uma uma ação centralizadora mas que tem uma preocupação grande de olhar o selo e entender a metodologia por trás então assim ter uma transparência muito grande nesse tipo de informação é fundamental é básico é o pontapé inicial para que seja bem recebido principalmente quando a gente olha grandes empresas que estão comprando do Brasil para fora do Brasil e aí entra mercado americano mercado europeu mercado europeu está um pouco mais avançado nessa discussão mas o americano já entendeu que se não for nessa mesma direção ele em breve vai chegar essa conta para ele então assim grandes importadores externos tem esse olhar mais preocupado tem esse olhar mais atento mas ao mesmo tempo que começa a se cobrar lá fora certo ponto vai virar para o interno também então a própria cadeia de valor dessas grandes empresas que a gente trabalha aqui já tem sinalizado da necessidade de entender quais são os selos das metodologias de cálculo de carbono e mostrar quanto de pegada tem o produto dele como ele está fazendo para reduzir essa pegada como algo importante para comercializar com essas grandes empresas porque de fato avançar no escopo 3 ali de inventário de carbono é uma coisa que deu uma agitada no mercado deixa todo mundo e agora o que eu faço como é que eu vou então assim no caso do crédito de carbono aí pegando agora o gancho só da fala do Ronaldo ter esse plus além de reduzir viabilizar esse comércio com grandes empresas multinacionais adicionar essa pimenta aí do também posso gerar crédito e comercializar com certeza é um plus assim bem bem forte que abre mercado e você ainda ganha vendendo esse esse crédito mas aí olhando de novo só fazendo a conclusão aqui eu acho que para as grandes empresas que trabalham com importação hoje em dia isso é o pontapé inicial mas a metodologia ela tem que ser muito transparente tem que ser muito fácil de uma criança escanear ali aquele código e olhar assim ah papai foi assim que foi feito é quase nesse sentido certo gente mais alguma pergunta não então estamos encaminhando para a finalização da nossa palestra de hoje gostaria de agradecer a todos os palestrantes que nos apoiaram nessa agenda que trouxeram seu conhecimento apresentaram o case de vocês acredito que tenha acrescentado muito na experiência de cada um aqui e espero que surja novas conexões a partir disso já ouvi ali como o pessoal falou já peguei seu contato vou conversar depois muito bom o objetivo do Habitar Senai Agro é exatamente esse então muito obrigada Tiago muito obrigada Roberta muito obrigada Marina muito obrigada Eliseu Ronaldo por fazer toda essa mediação e a todos os presentes aqui também então eu só vou compartilhar a minha tela aqui porque assim como no início que eu pedi para vocês fazerem o check-in agora eu preciso que vocês façam então a avaliação do evento só um minutinho estão vendo minha tela sim tá só um minutinho que eu vou encaminhar o link no whatsapp aqui no chat também pronto acabei de encaminhar o link no chat também para quem não conseguiu escanear para a minha tela não está aparecendo não sei se é para todo mundo está todo mundo deixa eu mudar de slide aqui voltou? senão eu paro de apresentar e volto de novo eu estou visualizando mas eu estou seguindo pelo link no chat tá? é eu estou para quem não conseguir visualizar então se aparecer tela preta para alguém está com o link aqui no chat que vocês podem acessar que vai para o mesmo lugar certo gente então muito obrigada a todos esse evento foi a primeira palestra então do Sprint 4 nós temos mais uma palestra no mês que vem como eu disse no início esse projeto ele tem um ciclo mensal de palestras então todos os meses nós trazemos temáticas relevantes para o agronegócio aqui e a temática do próximo mês vai ser o crescimento da economia digital integrando os diferentes elos da cadeia produtiva tá? então aí nos próximos dias a gente já vai entrar em contato com vocês divulgar todas as informações da próxima palestra então para a gente finalizar agora eu gostaria de solicitar para vocês que vocês abram as câmeras para a gente tirar um print e registrar esse momento quem puder por gentileza vamos lá todos dando risada um, dois, três e certo gente obrigada era isso para hoje se alguém ficou com alguma dúvida tiver algum questionamento que gostaria de fazer depois pode me encaminhar tanto no whatsapp quanto no e-mail acredito que todo mundo tem meu contato aí que eu conversei com todo mundo né então mais uma vez agradecendo vocês e um ótimo dia a todos tchau obrigada até mais obrigada tchau 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 tchau